Já vai sentando o dedo no like pessoal Senta o dedo no like Meus amigos E minhas amigas Do Youtube Pessoal, beleza Hoje Nove De outubro de dois mil E vinte e três Aonde que eu estou aqui, meu filho? BR381 Rodovia Fernão Dias Exatamente Aqui na região De Brumadinho Aqui é o seguinte Carreta Ou caminhão Não está dando para ver Mas provavelmente pode ser um caminhão Vê de lá para cá Que esse trânsito Que está agarrado aqui É o povo que está vindo De Belo Horizonte Olha só Vindo de Belo Horizonte Sentido São Paulo E aqui embaixo E aqui embaixo Aqui pelo jeito O povo Viu o drone E saiu todo mundo correndo Porque aqui é o seguinte O povo Está aqui pegando Isso aqui é uma ração E é ração de coelho Pelo jeito aqui Isso aqui é ração de coelho Olha só Caminhão veio de lá para cá E tombou nessa curva aqui Lotado até no talo Com ração Que aparentemente É ração de coelho Olha só Vou chegar lá Vou chegar lá bem pertinho Bem pertinho mesmo Quer ver aqui Isso aqui Isso aqui tem quase toda certeza Que é ração de coelho Pelo jeito aí Ração de coelho Aparentemente Tem milho também Mas esse saco grandão aqui Esse aqui é ração de coelho Agora ali Para frente aqui Eu acho que é milho Olha o povo aqui Olhando aqui E tal Que trem toda lá Então aqui BR381 Rodovia Fernão Dias No sentido São Paulo Tem que dar um jeito De fazer o túnel Tem que fazer o túnel Porque É muita curva Você desce a serra E aí é o seguinte meu filho É curva para lá Curva para cá Vira para a esquerda Vira para a direita E assim vem Até sair aqui embaixo No Rio Manso Aqui faz parte Brumadinho Ali Onde os carros estão passando Ali aparentemente É milho Mas está lotado O caminhão estava lotado De ração E esse saco Para cá Esse saco aqui Onde está essa rapaziada Andando aqui Aqui É ração De coelho Ali E aí meu filho O trânsito Deu um nó Olha só E pelo jeito Aconteceu aqui Foi de madrugada Porque O caminhão Que tombou Já não está aqui Mais Vou levantar aqui Ficar bem alto E vamos mostrar para vocês Curva para cá Quem está vindo De lá para lá Vira a direita Logo ali na frente Eu tenho que virar a esquerda E vira essa confusão Vou mostrar para vocês Aqui faz tudo parte Aqui de Brumadinho Vamos derivando De lado aqui Para vocês verem Então tem que fazer Um túnel Que sai aqui embaixo Que aí não vai ter Dor de cabeça Nunca mais Olha só Vira para lá Vira para cá É muita curva É curva Para todo lado Olha Passou um motocão Que passou melhor Olha lá Vamos ficar bem alto Para vocês verem Está vendo em cima Lá em cima Lá Ali é a serra Lá para cima Aquilo ali é a serra Lá em cima Vamos jogar lá Vamos jogar lá Bem pertinho Bem pertinho mesmo Agora veja bem Para vocês verem O zigue-zague Que faz Olha lá Lá em cima Mineradora Mineradora IP Está vendo aqui Lá em cima Ali é descida Até onde está A terra planagem Na minha esquerda Ali Agora olha só A quantidade de curva E é só descida Minha filha Não tem o que fazer Tem que fazer Um túnel No meio dessas montanhas Igual a gente tinha falado antes Para melhorar A vida do povo Porque desse jeito aqui Presidente Lula Meu filho Dá um jeito aqui Olha só O trânsito é trancado Hoje Por causa do acidente É verdade Mas veja bem Para você Olha bem direitinho Para vocês verem A quantidade curva Uma descida Vira para a direita Vira para a esquerda E assim vai E lá em cima Vem uma chuva também Eu estou de moto E eu acho que eu me enrolei todo Olha aqui embaixo Aqui tem um Um tanque aqui Uma barragem aqui Olha tem uma barragem aqui Vamos jogar lá Vamos jogar bem pertinho Bem pertinho mesmo Barragem de água Bem aqui embaixo Aqui Então tem que dar um jeito De fazer Trazer para cá O tatuzão E lá em cima No finalzinho Da descida ali Fazer um túnel Cortando por dentro Dessas montanhas aqui A chuva está vindo Eu vou me enrolar Cortando por dentro Dessas montanhas Ó Passa essa montanha aqui E já vai sair Lá na frente Lá Tá vendo Lá na frente Já é mais reto É mais tranquilo E aqui segue O povo aqui Trancado Literalmente Trancado Aqui no trânsito Nossa Isso aqui pelo jeito É Deus de cedo Cê tá doido Olha só É muita curva E aí meu filho A descida O caminhão já vem Fritando Aí quando chega Nessa curva aqui Essa aqui é a mais forte Dela Essa curva aqui É a mais forte De todas Exatamente Essa aqui Aí acontece O que aconteceu Aqui Igual eu falei Aqui faz parte Aqui faz parte De Brumadinho Cidade de Brumadinho Minas Gerais Um pouco pra frente Ali Já faz parte De Rio Manso E aqui é o local Exato Onde o caminhão tombou Tá vendo aqui A curva é muito forte Tem que dar um jeito De vir Fazer um túnel Para melhorar A vida do povo E trazer mais segurança Esse caminhão Que parou Essa carreta parou Aqui atrás Que provavelmente Ela deveria estar Atrás do caminhão Não sei como é que é O negócio aí Não sei realmente O que aconteceu Mas pelo jeito Parece que ela estava Atrás do caminhão Também Aqui Oito minutos De vídeo Deixa eu voltar Pra cá E voltar pra cá Milhão Então é isso aí Pessoal Inscreva-se Em nosso canal Você não vai Só inscrever Em nosso canal Não Simplesmente Não Você vai Acompanhar De tudo Um pouquinho Meu filho É que na BR 381 Rodovia Fernão Dias Caminhão De ração Tombou aqui Beleza pessoal Então Um abraço A todos Agora eu Estou parado Lá embaixo Aquela curva Estou lá embaixo Aquela curva Voltar É voltar Milhão Valeu Muito obrigado A todos aí Tchau 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 Tchau